Então, rapaziada, é o seguinte, a Ilha do Retiro, não a Ilha do Retiro em geral, beleza? Além daquela parte da sede do esporte, vai ser leiluado. A gente vai falar sobre um pouquinho, sobre isso, e também vou mostrar a vocês como é que tá essa classificação, porque vai ter um jogo amanhã que a gente possa sim se dizer que são dois times que tá ali na briga direta pra voltar. Um quer voltar, né? Seria o esporte, e o Mirasol quer jogar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Teve alguns jogos de ontem que foi bom pra gente, algum resultado, e outros não. Vamos dar uma olhada sobre isso, mas vocês que estão chegando pela primeira vez ou então que já assistem o meu conteúdo já há um bom tempo, deixa um like aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e compartilha pra galera, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, eu tava aqui observando a classificação e os jogos, eu vou dar uma falada daqui a pouco. mais, vamos partir pra esse assunto aqui que eu tava vendo, né? Sobre o leilão, né? Ali da Ilha do Retiro, né? Um ano e meio depois de entrar em processo de recuperação judicial, o esporte volta a ser alvo de execuções fiscais em decisão, em decisão assinada pela juíza. Aqui tá o nome da juíza, né? Então, cara, não é ali a Ilha do Retiro, né? Não, o torcedor às vezes pode pensar assim, pô, mentira, a Ilha do Retiro vai ser vendida. Não, cara, é só boa parte ali da sede. Aí eu pergunto aqui, galera, né? Eu recebi uma pergunta. Cara, se isso acontecesse ali com os clubes tradicionais, vou citar, se acontecesse, será que isso iria ser da mesma maneira? Eu creio eu, porque se, assim, vamos lá, eu não quero aqui criar um clima horrível, né? Porque o clima do esporte tá bem, né? O futebol do esporte em si agora, depois que o Pepa chegou, tá muito bom, né? O clima tá bom, os jogadores tão gostando, né? Aí você vê ali o sorriso no rosto dos jogadores do esporte, da comissão técnica, do Pepa também estão se adaptando muito bem aqui em Recife. Mas, cara, isso aqui tumultua muito, cara. Isso aqui vai tumultuar muito. Porque, vamos lá, se eu sou investidor, eu não sou torcedor e não tenho a visão pro lado do futebol, eu não quero o torcedor do esporte ali. Não quero. Vou fazer o que eu quiser. Vou fazer de evento, vou fazer alguma coisa. Algo vai acontecer. Mas só, o que pesa, o que pesa, nesse leilão, é o valor, meu amigo. São 400 milhões. 400 milhões. É muito dinheiro, rapaziada. A pessoa que for comprar isso aqui, vai demorar, eu acho que, cara, demora um pouquinho, no meu ponto de vista. Demora um pouquinho pra ter um retorno aí de renda, né? Pra ter uma renda boa. Não vai ter uma renda fácil, fácil não. Tá entendendo? Mas, cara, é uma questão que o torcedor do esporte precisa, sim, se preocupar nessa questão do leilão. Espero que quem for comprar, seja um torcedor, seja alguém que tenha visão pro clube, porque se não for, olha, a gente tá ferrado. Ferrado. Beleza? E o que me deixa mais chateado ainda é que quem fez isso, a galera que fez isso aqui, né, com o esporte, continua lá, circulando, continua participando do conselho, é conselheiro do esporte. Ele nunca vai deixar, né, de ser conselheiro. Ele nunca vai deixar de estar ali, na Ilha do Retiro. Sempre vai continuar sendo torcedor. Que torcedor é esse que prejudica o clube e quer prejudicar mais ainda? Viver dentro pra fazer o esporte de laboratório, no meu ponto de vista. É laboratório, né? Fazer testes de negócios, no meu ponto de vista. Então, cara, é isso. Verdade dói, mas tem que ser dita. O torcedor não quer ouvir, não gosta de ouvir, gosta de ouvir balela, mentira. Não, isso aqui não tem nada com... Isso vai sim afetar o torcedor. Isso afeta sim a gente. Quem dizer a você aí que isso aqui não vai afetar, vai afetar sim o torcedor do esporte. Beleza? Então, essa é a minha visão, o que eu acho sobre esse processo aí, esse leilão que vai haver ali na sede do esporte. Essa é a minha visão. Beleza? Galera, eu tava aqui olhando. Então, vamos dar uma passada aqui nos jogos que teve nessa rodada de número 29. Beleza? Se vocês olharem aqui, teve rodada na quinta-feira, na sexta. Aqui, na quinta-feira teve só um jogo. Foi a Chapecoense contra o time do Amazonas. Na sexta-feira, o Ceará venceu o Brusque por 1x0. O Curitiba empatou com o Goiás. O Paysandu venceu o Ituano por 1x0. O Paysandu fez dois jogos dentro de casa, conseguiu aí. Agora, venceu o Ituano. E hoje, no sábado, tem Vila Nova e Botafogo de São Paulo, Santos e Operário. E amanhã, no domingo, no dia 29, tem CRB e América, Mirasol e Esporte. E na segunda-feira tem Novo Horizontino, Ponto Preta, Guarani e Havaí. E essa é a rodada de número 29. Tem muito jogo ainda para acontecer. Tem muito jogo ainda para acontecer. A gente está olhando aqui a classificação. Vamos dar uma passadinha aqui na classificação. Novo Horizontino, 51 pontos. Santos com 50, Esporte 46. Mirasol com 46. Ceará chegou a 45, com a vitória em cima do Brusque. O Vila está com 45. O América, 44. Curitiba, 41. Havaí, 40. Operário, 39. Amazonas ali com 39. Aqui na parte de baixo, eu não vou dar uma olhada, não. Isso aí eu vou deixar para outro vídeo, quando a gente falar sobre a classificação. Mas é isso. Aí, galera, eu estava vendo aqui a probabilidade para os jogos dessa rodada. Segundo o pessoal do Chance de Gol, aqui, segundo eles, do Chance de Gol, a probabilidade para os jogos. Se vocês olharem aqui, aqui onde está. A probabilidade para os jogos. O Curitiba tinha uma chance de 46%. E o Goiás, 25. Houve um empate, né? Beleza? Mas, vamos olhar aqui. Vamos puxar um pouco para passar aqui para o Esporte, beleza? Nesse vídeo vai ficar muito longo. Não quero fazer um vídeo longo aqui para vocês, não. O jogo de hoje. Claro que o Mirasol tem a maior chance, né? De vencer por estar jogando na sua casa. Conhece o seu terreno ali. Está com 43% para vencer o jogo de hoje. O Esporte está com 25%. E o empate, o empate está 30%. 30% aí para ver o empate hoje entre Mirasol e o Esporte. Eu não descarto essa possibilidade do empate. Eu não descarto essa possibilidade. Porque se a gente for ver o time do Pepa jogando fora de casa, é um time que, no meu ponto de vista, que eu já parei para observar, é um time que gosta de sofrer e sofre bastante no jogo. E ele já falou até em coletiva. O time foi... Quando ele fala na questão humilde, não é porque o Esporte, a humildade é essa. Ele entrega, ele deixa ali a bola mais com um adversário. Porque com a gente, é isso que eu vejo. Essa é a maneira que eu vejo. Não sei se o torcedor aí vê de outra forma, mas a estratégia que ele faz para jogar a Série B vem dando muito certo e está dando certo. Está dando certo. Então, hoje, espero que o Esporte tenha... Hoje não, amanhã. Eu estou puxando para hoje. Espero que o Esporte, amanhã contra o Mirasol, tenha outra postura dentro de campo, outra filosofia. Porque se a gente for jogar o jogo que a gente teve contra o Paissandu, cara, a gente vai levar... A gente não vai ter boas chances de gol, não. Porque o Mirasol vai para cima. O Mirasol não é um time recuado que deixa o adversário jogar. Beleza? Mas é isso. Amanhã o Esporte está jogando. Vou fazer um vídeo específico. Desculpa, ainda estou um pouquinho com a sequela do resfriamento, mas estou melhorando. Mas é isso, galera. Muito obrigado a cada um de vocês que vem assistindo o vídeo. Hoje tem jogos da Série B. Acompanhe, assista e se inscreva aqui no meu canal. Beleza? Tamo junto. É isso aí. Tchau.